Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso projeto Nesse curso eu vou estar mostrando como fazer fechamento de sistemas dentro do Visual Studio 2019 Você pode utilizar as versões 2015 e 2017 perfeitamente A versão 2019, até agora fevereiro de 2019, ela ainda é uma versão preview, ok? Então ela tem algumas limitações, como por exemplo, não aceita a instalação do report view Entre outros recursos Então assim, se ela for uma versão prévia e você quiser utilizar, beleza Mas tem uma versão full também instalada aí, como a 2017 Se você for instalar alguma versão, eu aconselho que você instale a versão do Visual Studio 2017 Se você já não tiver um conhecimento avançado em Visual Studio, em Visual Basic Que é a linguagem que eu estou utilizando, não comece esse curso Exceto se você só tiver interesse mesmo em aprender como colocar o banco de dados aí do sistema Para funcionar em rede, criar um instalador no seu sistema Então são recursos aqui que eu vou estar mostrando Bem como está criando uma tela para menu principal Para a gente poder fechar o sistema e alguns outros recursos Que eu vou estar adaptando, que foram pedidos por alguns alunos aí Então vou estar adaptando ao sistema de salão Que eu havia desenvolvido nos cinco módulos anteriores, ok? Então vamos lá O que eu vou fazer basicamente vai ser aqui, abrir um projeto ou solução Se você estiver em outra versão, vai lá em arquivo, abrir e abre o projeto Este projeto, se você não fez os outros módulos, se você fez Você já tem um projeto aí redondinho e funcionando, ótimo, abre o seu Se você não fez, na pasta de arquivos do curso vai ter uma pasta chamada sistema inicial Nesta pasta nós teremos aqui o projeto, sistema salão E o banco de dados salão, beleza? Eu vou inclusive copiar esse projeto e vou colar aqui no C2 ponto Eu gosto sempre de estar deixando aqui Vou colar aqui em uma pasta em que eu vou chamar aqui de fechamento de sistema E aí então vou colar ali dentro para me ter então esse controle, ok? Fechamento de sistemas Eu vou colocar aqui o sistema salão Que é o que nós estamos desenvolvendo, né? Que eu optei por desenvolver neste módulo, neste curso aqui Para que eu pudesse ensinar como utilizar aí do zero, passo a passo Essa plataforma do Visual Studio Assim que ele carregar o meu projeto, ele vai demorar um pouquinho para abrir Eu retomo Outra coisa, acessem aí um servidor local de sua preferência Eu gosto de utilizar o servidor do XAMPP, ok? Acessem aí o localhost, phpMyAdmin Deixa eu ver se o meu já está aberto aqui Está aberto e está rodando Maravilha E se você não tem o banco de dados, crie o banco de dados O banco de dados eu dei o nome para ele de salão Sem acento, claro Não coloca acento em nenhum nome de banco de dados Nem tabela E faz a importação do banco de dados para cá, ok? O banco de dados está aqui na pasta em que eu havia mostrado para vocês E se chama aqui salão Então crie o banco de dados primeiro aqui dentro do seu phpMyAdmin Entra nesse banco de dados e depois faz a importação das tabelas Eu vou mostrar para vocês assim que carregar quantas tabelas nós já temos Na verdade agora nesse último módulo nós não criaremos mais tabelas As tabelas do banco de dados ele já está concluído Eu vou fazer algumas modificações Teve uma coisa que eu acabei não implementando nos módulos anteriores Eu esqueci e que estava anotado para desenvolvimento desse tipo de sistema Vamos começar por aí mesmo Seria para fazer uma comparação de datas Para poder saber quantos aniversariantes estão aniversariando no dia Isso é interessante também dentro de um sistema desse tipo Eu já ensinei a fazer, se eu não me engano, um cálculo com data no módulo anterior Para nós podermos pegar a listagem dos clientes que tinham mais de 30 dias Que não frequentavam o salão Agora nós vamos fazer um pouco diferente Que é para recuperar os aniversariantes Aqui eu nem tinha aberto ainda Eu vou abrir o projeto Então vou lá no C2 pontos Eu coloquei ele aqui em fechamento De fechamento de sistema salão Entro na pasta e clico aqui no arquivo da solução do Visual Studio Então ele vai fazer o carregamento aqui E abrir o projeto Eu vou rodar o projeto para ver se está tudo ok Tudo funcionando, comunicando com a base de dados Que não carregou aqui ainda E aí então nós vamos já na próxima aula começar a testar Vou dar uma pausa aqui assim que ele carregar e eu retorno Então vamos lá, aqui está o banco de dados Salão e essas são as tabelas que nós havíamos desenvolvido Entrando aí você clica em importar Importa o arquivo lá que ele vai ter todas essas tabelas com os dados Que eu já havia inserido Aqui nós temos um arquivo, um módulo de conexão Que você vai apontar para o seu servidor Então no caso como é XAMPP Por enquanto está local, depois nós vamos hospedar É um servidor de hospedagem Eu vou utilizar um servidor gratuito e vou mostrar para vocês o passo a passo Aqui é localhost, usuário root não tem senha Beleza? Não precisa nem definir a porta 3306 Que é para localhost Pode deixar vazia, ele já procura nela E o nome do banco de dados ali, salão Aqui no arquivo app config também É interessante que você aponte na connection string Porque são utilizadas no relatório Beleza? Então aqui eu tenho também que inserir as informações da minha conexão Vou rodar, vou testar, estando tudo ok Na próxima aula nós vamos começar então com o conteúdo desse modo Eu vou dar uma pausa aqui Assim que ele carregar eu mostro para vocês Então aqui na tabela de funcionários Você vai ter alguns funcionários aqui para poder logar Ok? Com usuário e senha Então vou pegar aqui por exemplo o usuário Hugo Senha 123 e vou fazer o acesso Fazendo o acesso ele tem os níveis de usuário também Depois a gente vai trabalhar um pouco melhor essa questão também Nesse modo para poder definir o que cada usuário pode acessar ou não Dentro do sistema, bacana E o usuário do nível gerente por enquanto ele tem aqui Acesso a todos os recursos Então ok, já logou, eu sei que está funcionando Se você quiser chamar aqui um relatório por exemplo Para ver se também os relatórios estão funcionando Pode clicar aqui que ele vai abrir perfeitamente Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!